Sara Costa, irmã de Eduardo Costa, faz desabafo polêmico sobre quem? Ah, sobre quem, né filho? Tem todas aí, o embaixador Gustavo Lima, rapaz! Confere aí! Jura, menino! A outra é bonita! Bom, eu sou o Felipe Pento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no Canal TV, né? O Sertanete, o Canal Mãe Sertanete do Brasil. Viu? Vamos lá, já vai deixando o like aí, rapaz. Deixa o like aí, porque isso é muito importante pra gente. A gente está trazendo conteúdo todo dia pra vocês. Isso faz a gente ser divulgado para pessoas que não conhecem o nosso trabalho. O YouTube que força a gente pagar pro nosso vídeo divulgar, no lugar de pagar, o like faz esse serviço. Então ajuda a gente aí com o like a atingir 3 mil likes. Seja contra o sistema, deixa um like aqui pra nós. E também se inscreva no canal e segue a gente lá nas redes sociais. Isso aí, rapaz! Eita, dessa vez o vídeo tá... Tá pesado, hein? Pelo amor de Deus, hein, rapaz? Saboroso! Bom, turma, a irmã do Eduardo Costa, a Sara Costa, ela que sempre está nos projetos aí do Eduardo Costa, não vou falar em todos, mas em alguns ela sempre participa. Ela já fez clipe, né? Ela participou com uma atriz lá do clipe do Eduardo Costa. Vou colocar um trechinho aqui enquanto a gente vai falando também pra você acompanhar. Ela também já apresentou uma live do Eduardo Costa. Ela já fez live no seu Instagram junto com o Eduardo Costa, interagindo com os fãs. Então os fãs também gostam muito da Sara Costa, né? É, acompanham muito no Instagram, né? A galera que gosta de sertanejo, que gosta de Eduardo Costa, acompanha bastante ela no Instagram. Porém, gente, vamos voltar um pouquinho. Vocês lembram do vídeo que teve o Eduardo Costa aí comentando sobre a participação da live Cabaré 2, né? Que não teve a participação dele, sim, Leonardo com o Gustavo Lima. Ele tentou ser discreto, acabou soltando ali algumas críticas, algumas coisinhas mais ácidas, mas ele tentou ser o mais discreto possível, não quis expor muitas pessoas e tudo mais. Eu concordei, assim, naquele vídeo lá, com a opinião do Eduardo Costa, mas tudo bem. Gente, o Gustavete concordando, que isso! Durante a live, gente, ela decidiu ali, durante a live, ou foi depois, ela decidiu desabafar e falar várias, poucas e boas ali, no sentido de... mais pro Gustavo Lima. Nem senti muito ela falando pro Leonardo, mas pro Gustavo Lima. E, gente, ela colocou até as siglas ali, né? GC. Daqui a pouco vocês vão entender. A vibe é meio que assim, quem nasceu pra ser Gustavo Lima nunca vai ser Eduardo Costa. Eduardo Costa é só um, não tem intimidade do Eduardo Costa. Enfim, foi nessa vibe. Confere um pouquinho. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, entendedores entenderão. Tem gente que não tem inveja do que você tem, mas tem inveja do que você é, ou do que você faz, que talvez ela nunca fará igual. Pode fazer diferente, mas igual jamais. A busca constante de ser o que você é, torna-se bizarra. Gente, é bizarro. Eu tô vendo uma pessoa por aí que daqui a pouco ela vai colocar Costa no nome. É só isso que tá faltando, Senhor Jesus. É só isso, porque o resto, ela já fez quase tudo. A admiração é uma coisa. Eu admiro várias pessoas. E até, né, me inspiro. Mas agora, cópia? Você querer ser alguém, aí eu acho demais. E tem gente aí que, desde que começou, é uma cópia constante. E assim, gente, chega a ser anormal, porque a pessoa já atingiu um sucesso, já é uma pessoa tão conhecida, não precisa disso. Mas ela insiste, porque não é o que a outra pessoa tem. É o que ela é. E tem coisa, filho, que você nunca vai chegar lá. Porque o que aquela pessoa é, você não vai conseguir ser, jamais. Porque é ela, única. Sabe? Entenderam? Entenderam? Inclusive, no final desse vídeo aí, que ela desabafou, ela colocou, ela repostou, né, uma arte onde diz que o Eduardo Costa, em 2005, 2007, tinha lançado um disco chamado Boteco, um projeto Boteco, CD Boteco ali e tudo mais, né? Então ela já quis dizer não só que o Gustavo Lima quer ser o Eduardo Costa, como também tá aí se inspirando em nomes de projetos. Pra quem não sabe, o Gustavo Lima tem um projeto gigantesco, né? O Boteco do Gustavo Lima virou um festival, praticamente. Deu uma pausa por conta da pandemia, mas antes da pandemia tava estourando. Inclusive ali, você percebe que ela coloca GC. No caso, ela... Gustavo Costa. Ela diz que o Gustavo, daqui a pouco, vai colocar até o sobrenome do Eduardo Costa no nome ali. Meio desnecessário, na minha opinião, porque o que acontece? Cara, o Gustavo, ele não quer imitar o Eduardo Costa. Pode ter uma referência forte do Eduardo Costa, porque ele foi um dos principais cantores. Teve Sérgio Reis lá na antiga, mas podemos dizer que o cantor que fez muito sucesso, o cantor solo, foi o Eduardo Costa. Então, todo cantor solo se inspira no Eduardo Costa. Acho que isso é normal. É, gente. Eu acho que tem sim uma inspiração do Gustavo Lima no Eduardo Costa, tá? Eu acho que é uma inspiração não só do Gustavo Lima, mas é uma coisa geral, assim, no sertanejo. Tem os jargões, o jeito de falar, até a certa vaidade, né? Não que o Gustavo Lima tenta ser parecido fisicamente, mas tem a vaidade, tem aquela coisa e tudo mais. Só que eu achei que foi meio antiético, né? Esse tipo de farpinhas. Eu sei que eles ficaram magoados, eu acho que os dois ficaram magoados, tanto o Eduardo quanto a Sara, porque a gente sente na fala deles um certo incômodo do Gustavo Lima estar ali no lugar, né? No lugar do Eduardo Costa. Sendo que a culpa nem é do Gustavo Lima, né? Quem tá realizando aquela live não é nem o Gustavo Lima, nem o Leonardo. Quem tá realizando é a Cachaça Cabaré. E a Cachaça Cabaré, se ela quiser me contratar pra cantar, eles vão me contratar. Se eles quiserem me contratar o Roberto Carlos, eles vão me contratar. Então, é lógico que os bastidores, depois daquela primeira live entre Eduardo Costa e Leonardo, foi um pouco pesado, mas é os que se decidem lá. Quem contrata, quem não contrata, né? Lembrando que a parceria Leonardo e Eduardo Costa, ela findou-se, né? Ela acabou ano passado. Por isso que eles não estão mais juntos. A primeira live Cabaré tinha Eduardo Costa, a segunda não tem, porque a parceria acabou ali, tá? E aí, turma, o que vocês acham? Comenta aí abaixo, se inscreve no canal aí, ó. Tchau, obrigado apertando o botãozinho vermelho, ó. Esquece, viu, Sara? Tem que aturar, embaixador. E aí, gente? O Eduardo Costa tem o espaço dele. Quem tá imitando quem? O Gustavo Lima tem o espaço dele, ó. Esquece, filha. Você não canta, você não compõe. Tá bom, calma. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Entendedores entenderão. Tem gente que não tem inveja do que você tem, mas tem inveja do que você é, ou do que você faz, que talvez ela nunca fará igual. Pode fazer diferente, mas igual jamais. E aí, a busca constante de ser o que você é torna-se bizarra. Gente, é bizarro. Eu tô vendo uma pessoa por aí que... Tchau. 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 Obrigado.